Fala pessoal, beleza? Aqui é o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Deus está aqui, é o medley da Gabriela Rocha, ok? Acho que foi lançado essa semana, né? Bom, música em Lá Maior, tranquilíssima de tocar, ok? Deixa seu like, se inscreve aí no canal, comenta de onde você está assistindo esse vídeo e eu vou deixar aí nos comentários fixados, tá? No primeiro comentário aí, link do meu curso e o link da cifra dessa música para você acompanhar o tutorial, beleza? Vamos lá então, introdução, Lá Maior, Mi com Sol sustenido e Fá sustenido. menor, ok? Então vai fazer aqui ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, beleza? Dentro dessa ideia, ele faz um dedilhado aqui ó... Então vai ser aqui ó, Mi, Mi, Lá, Mi, 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 Lá, Mi, 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 Lá, Mi, Si, Dó sustenido, tá? Fazer devagarzinho ó... De novo, sobre o Lá... Sobre o Mi, Sol sustenido... Sobre o Fá sustenido menor... Ok? Aí o resultado final vai ser esse, tá? Só que ele faz, né? Mais agudo, tá? Eu tô tocando mais grave, mas ele faz mais agudo, ele vem pra essa região aqui ó... Beleza? A diferença é essa, tá? Fez a introdução, aí entra cantando Lá Maior, Deus está... Mico, Sol sustenido, aqui, Fá sustenido menor... Vai pro Ré... Tão certo como o A, que eu, Mi Maior... Respira, Lá Maior... Ré de novo... Tão certo como o Amanhã, Mi... Se levanta, Fá sustenido menor... Desculpa, Dó sustenido menor, né? E Fá sustenido menor, tá? Aí depois vem... Ré tão certo como eu te falo, Mi... E pode ouvir Lá Maior... Seguro Lá... Aí vai cantar de novo... Vai fazer... Música... Lá Maior... Lá vai cantar de novo... Então... E ele faz um dedilhado Ainda tem essa ideia Ele fica aqui Só segura essa parte aqui, só os baixos que mudam Essa aqui é uma técnica que eu ensino lá no curso de Warship Tá link aí na descrição Continuando então, tá Vai cantar essa parte do Deus está aqui duas vezes, né Vou fazer aqui o final da segunda Então, certo como eu te falo E pode ouvir Ok Daqui vai pra segunda parte, tá Que é o Espírito de Deus está aqui, né Vai fazer Ré Os feridos de alma São curados Faça o estímulo menor Si menor Os cativos e oprimidos Mi Livres São Faça o estímulo menor Ré Os enfermos E doentes Mi São Sarados Dó E o estímulo maior Faça o estímulo menor Pois o Espírito Si menor De Deus Mi Está aqui Ok Vou pegar só a emenda aqui Pra não ficar no ar Então, ó Tão certo como eu te falo E podes ouvir Os feridos de alma São curados Beleza? É isso aqui Tá aí Repete os feridos, tá Repetir os feridos de alma São curado Igualzinho que eu tenho aqui, tá Aí a gente vai emendar depois com a terceira parte, né Que é do manancial, ok Então vai fazer como? Pois o Espírito de Deus está aqui Eu quero ser Lá de novo Como Lá com Dós temido Jardim Fechado Ré Regado E Cuidado, né Lá com Dós temido Si menor Pelo Eu Lá Espírito Mi Lá com Dós temido Fu Em Ré Como I Manancial Faço temido Menor O meu Interior Si menor Com Águas Vi Lá com Dós temido Vi Vaz Ok? Até aqui, tá Daqui Ele vai dar Vai repetir o Eu quero ser Então eu vou fazer aqui Pra gente ter uma ideia Como é que vai ficar Vou pegar do começo Eu quero ser, tá Pois o Espírito De Deus Está Aqui Eu quero ser Tá Tadadadada Eu quero Na segunda eu quero ser Ela não vai cantar Restaura o meu ser, tá na primeira Mas é só no final Então ela vai fazer É no meu interior Águas vivas Eu Mi maior, né? Quero ser Lá, aí normal como Lá com dó sustenido Jardim fechado, ré Regado e Cuidado Então Lá com dó sustenido Cuidado, si menor Lá pelo tempo Espírito, mi maior Lá com dó sustenido Flua em, mi, ré Como um, ma, ni Mi, né? Si, A Faz o meu menor Do meu interior, si menor Com águas, vi Lá com dó sustenido Vaz Restaura o meu ser Restaura o meu ser Beleza? Lá com dó sustenido Para o teu louvor Aí vai pro mi Aí vai pro mi Ré Mi Para o teu louvor Ré de novo Mi Aí aqui Vai voltar pro eu quero ser Tá? Uma parte mais piano, né? Tá? Esse piano que eu tô usando aqui É o Nord Royal 3D Junto com o Shimmer Da Classic Pianos Tá? Uma livralia pra contact O link tá aí na descrição E aí vai finalizar como agora? Eu quero ser Normal, né? Como um Jardim Fechado Regado E Cuidado Pelo Teu Espírito Que Flua Em mim Tá vendo? Facinho Como um Manan Se abre Faz o teu menor Do meu interior, si menor Lá com dó sustenido Com água Vaz Ré Aí finaliza aqui, ó Restaura O meu ser Para o teu louvor E aí Ré e Mi, né? Aí eu acho que vai ficar só nisso aqui Na verdade a música acaba aqui Mas finaliza nisso, né? Se for registrar, né? Se for terminar, acabem lá Beleza? Música super tranquila de tocar Tá bom? É isso aí Eu acho que até que foi rápido esse tutorial hoje, né? Beleza? Gente, um abraço pra todos vocês, tá? E até o nosso próximo vídeo Comenta aí de onde você tá assistindo Beleza? Ré e Mi Ré e Mi